bora bater mais um recorde aqui no sakh neveu fiquei sofrer e cada morte vou dar um gritinho do como é que foi o Jackson olha lá, olha lá, olha lá, olha lá inimigo, oh 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 nera 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 he he soldado inimigo a caminho he he toma toma oh 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 eita porra oh oh ai 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 Tô nem vendo? Tô nem vendo? Eita porra Inimigo chegando da A.O. 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 Eita porra ? ? Eita, 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 eita. Borruchá! Ahn! 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 Os caras plantaram uma clema. Ahn! Os caras plantaram uma clema. Eita, punhinho, punhinho. Os caras plantaram uma clema. Se liguem nessa jogada, rapaziada. Se liguem nessa jogada, hein. Oh, 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 oh. Não se escuta, não me enxergaram! Opa, ahn! Vou driblar os caras, ó! Cortei pra direita, cortei pra esquerda. Agora, toma! Não se escuta, não me acima! Ahn! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Soldado inimigo a caminho Oh pequenininho Ele morreu já E aí Soldado inimigo a caminho A hora puta madre Puta madre Puta madre Soldado inimigo a caminho Soldado inimigo a caminho Aí 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 E aí, bati meu record, 23 kills.